Poderia ser feito, nesse caso aqui, eu vou puxar esse pontinho de Vertex Aqui eu não tenho muito o que fazer, então vou fazer um novo Cut E com esse novo Cut, eu vou arrastar aqui com Add Constraint Veja que nós temos aqui uma topologia bem quad aqui, bem certinha Continuando aqui, vou fazer um novo Cut Vamos fazer aqui um novo Recorte em torno aqui da base, certo? E para poder finalizar aqui, vamos fazer a entrada do nosso galão Para poder fazer essa entrada, não vai ser diferente Vou fazer aqui uma seleção da Add primeiro Vamos fazer um Bride Depois eu vou fazer aqui mais alguns Brides, mais alguns Connects Vamos fazer aqui essa união primeiro Aqui eu vou fazer um Ring Um Connect central Um segmento somente Aqui fazemos um novo Bride E veja que vai gerando aqui o mesmo efeito, tá? Para vocês entenderem melhor Nós vamos fazer aqui um Ring e um Connect com dois segmentos E aqui eu vou fazer o famoso Target Weld Então vamos vir aqui em Target Weld E vamos soldar as pontinhas de Vertex aqui nessas partes que vocês estão vendo aqui E vai ficar bem parecido com o que nós fizemos há pouco aqui do outro lado Nós fizemos aqui uma ligação E continuamos aqui através dos pontinhos de Vertex Aqui eu vou fazer um pequeno ajuste Vou desmarcar a opção Add Constraint Pequeno ajuste aqui na lateral Aqui também Bacana E temos esse resultado aí que vocês podem ver Agora aqui cabe mais um Target Weld Para poder soldar esses pontinhos de Vertex Aqui eu posso aplicar um novo Cap E através aqui de uma análise Comparando o outro lado Eu vou tentar fazer aqui o mesmo procedimento Então vejam que aqui a topologia até fechou bem Não tem muito problema aqui no caso Eu vou aplicar um Turbo Smooth Só para ver aqui como que ficaria Aparentemente está bom Posso vir aqui no meu Edit Poly E adicionamos aqui um Symmetry Esse Symmetry no eixo Y e um Flip habilitado E aqui vocês vão ver que o galão já está quase que pronto Falta somente aqui a parte do bico do galão Para poder fazer essa parte aqui Não é diferente Vamos lá no nosso painel Mais uma vez vou criar um cilindro Já que o objeto primitivo que mais parece com aquele bico É um cilindro Então nós temos aqui um cilindro Exatamente da forma que nós criamos Vou simplificar esse cilindro Vou colocar oito lados inicialmente Vamos posicionar esse cilindro lá no nosso galão Com a ferramenta Align Então vamos alinhar aqui XYZ pivô com pivô Alinhamos aqui perfeitamente E movemos aqui para a parte mais alta do galão Então vou acompanhar através da vista front aqui Vamos deixar nessa posição aqui mais ou menos Acredito que aqui já esteja bacana E a espessura também vai estar bem próxima Ainda nessa vista front Vou adicionar aqui o Edit Poly acima do Symmetry Vou editar aqui para poder acompanhar Esse bico Então vamos fazer aqui Um ajuste pequeno Na alça do galão E aqui eu vou fazer um Uma seleção da Edge Um Ring E um Connect Deixa eu ver aqui porque que está gerando esse looping Esse looping aqui não era para gerar Mas vamos fazer um novo Ring Assim As Edge elas estão vindo aqui E aqui ela cria um looping interno Então gera aqui uma coisa um pouquinho diferente do que eu esperava Mas eu vou fazer o seguinte Vou fazer um Connect aqui Connect simples Vamos aumentar um pouquinho o distanciamento desse Connect Depois eu volto resolvendo esse probleminha aqui Já que nós temos um polígono aqui de cinco lados Então nós temos que resolver isso aqui Mas enfim Vamos vir aqui nesse pontinho de Vertex Fazemos aqui uma seleção cruzada E um Connect Vamos lá no botão Connect Nesse botão Connect Acontece esse probleminha aqui na malha também Vocês vão ver que vai surgir aqui uma nova Edge E para a gente poder corrigir isso É só fazer aqui um novo Connect também Vamos conectar aqui esses dois pontos de Vertex Vou fazer aqui essa conexão antes Para já poder corrigir isso aqui Mesmo procedimento do outro lado Vou fazer um Connect Ok Agora sim Vou fazer um Connect cruzado aqui Nesse Connect Vou remover esse pontinho central Inclusive nem era necessário muito aqui Fazer esse Connect cruzado Podemos só remover essa borda Porque nós vamos ligar esse modelo lá no nosso cilindro Então vamos ver o cilindro novamente Temos o cilindro aqui Agora podemos fazer aqui um Itet Poder juntar os objetos Excluímos as bordas aqui O topo desse cilindro e a base E agora juntamos as bordas Através da ferramenta Bride Então vou unir aqui as duas bordas Através do Bride E vou dar um Ctrl Remove Aqui nessa seleção Ctrl Remove E ele vai fazer aqui esse efeito Que vocês estão vendo Para fechar aqui A nossa modelagem Vamos lá na vista front Mais uma vez Vou pressionar o botão Shift E vou puxar aqui Para poder fazer a borda aqui Da nossa tampinha Então fizemos aqui a borda Vamos aplicar o Torvo Smooth Mais uma vez Temos esse resultado Aqui eu quero deixar Um pouco mais rígido também Então vamos lá no nosso Edit Poly E vamos enrijecer aqui Através de um Champer Vou fazer uma seleção Em torno do modelo aqui Para ficar mais fácil E agora fazemos aqui um Champer Fizemos o Champer com dois segmentos E agora vamos corrigir aqui Esses pequenos problemas Que vão acontecer Então primeiro Vou excluir aqui esses Essas faces Vamos dar um colapso aqui Nessa Edge E em seguida Vou dar um Target Weld Nesses pontos de Vertex Então aqui nesses pontos Inclusive Vou executar um Collapse Que vai juntar melhor Aqui vai juntar no meio Faço o mesmo procedimento Do outro lado Vamos primeiramente aqui Excluir Essas edges Através de um Control Remove Aqui eu vou remover Esse polígono Essa face E damos um Target Weld Para poder juntar aqui Os pontinhos de Vertex Aqui mais uma vez Vou executar um Collapse Perfeito E vou fazer um ajuste pequeno Aqui também De altura Deixar um ajuste menor Aqui já está bom Nessa parte aqui Da alça Do nosso galão Vou fazer um Ring Para poder selecionar Em torno aqui Do nosso modelo Vou tirar a parte Dessa seleção Fazemos um Connect Vou jogar um pouquinho Para fora Só para arredondar Mais essa alça Aqui para ficar melhor E agora Vamos lá na ferramenta Cut Mais uma vez Eu vou acionar o atalho Que eu já falei com vocês E vamos fazer aqui O recorte Em torno Da alça Para fechar aqui Eu vou finalizar Esse recorte Nessa parte Vou puxar esse pontinho De Vertex Com Edge Constrain Para que ele acompanhe A direção da nossa Edge Aqui já está bom Aqui também Temos que dar um Connect E aqui eu vou só Distanciar manualmente Para poder fazer aqui Uma espécie de suavização Acredito que aqui Já esteja bom Ficou bacana Essa parte aqui Vou só fazer agora Alguns pequenos ajustes E aqui já temos Um bom resultado Vamos testar mais uma vez O Turbo Smooth Aparentemente está ok Só o nosso Chumper Aqui em cima Que eu acho Que ficou bem intenso Então eu vou voltar Aqui no Edit Edge E vou distanciar Esse Chumper um pouco Então selecionei aqui Através de um E um Edge Loop Mais uma vez E testamos o nosso Turbo Smooth Mais uma vez Agora sim Ficou bacana Para fechar esse assunto Aqui nós vamos aplicar a simetria Para poder corrigir o outro lado Então nós vamos aplicar aqui Uma simetria Só para vocês entenderem melhor Aqui está fora da simetria Não está no meio certinho Mas eu posso corrigir isso também Após a simetria Vamos lá no nosso modificador Na lista de modificadores Aplicamos a simetria No eixo Y E o Flip Depois eu venho aqui No meu Edit Vertex E movo para dentro Para poder juntar aqui a simetria Vou fazer aqui Uma breve conferência Em volta do modelo Está tudo ok E agora Mais uma vez Aplicamos o Turbo Smooth Para ver o resultado Aqui vocês já vão ver O galão já aparecendo Já o efeito do galão Para a gente Vou trocar a cor Do nosso modelo Só para a gente ter uma noção melhor Aqui na alça Ela ficou grande Então vou fazer aqui Um ajuste Nessa alça Vou adicionar aqui Um Edit Poly a ela Vamos fazer aqui Através do Edit Poly Selecionamos essa alça Sem o Turbo Smooth Vou dar aqui um Ground E vou acionar O meu Soft Selection Seleção suave aqui Para vocês que já conhecem No Soft Selection Vou fazer uma redução Fazemos aqui um Shrink Reduzimos novamente E temos aqui A alça mais fina agora Turbo Smooth mais uma vez E vejo que já está Bem parecido lá Com o modelo Da nossa imagem Aqui em alguns pontos Nós temos aqui Uma concentração de Edge Muito grande Então eu posso voltar No meu modelo E fazer aqui Uma espécie de distribuição Dessas Edge Para poder deixar Na hora que aplicarmos O Turbo Smooth Esse modelo Ficar mais suave Nessa parte aqui Para poder distribuir Essas Edge Nós vamos fazer O mesmo procedimento Vamos acionar Aqui o Edge Constrain E movemos Essas Edge Aqui distanciando Uma das outras Vamos deixar aqui O modelo Com uma malha Mais suave Faço o mesmo procedimento Aqui Vamos distanciar Estes pontinhos De Vertex E para finalizar Fazemos o mesmo Aqui na base Vamos distanciá-los Aciona o Turbo Smooth Ok Aqui do outro lado O mesmo procedimento Vamos editar aqui Estes pontinhos de Vertex Vamos distanciá-los Aqui vai distanciar bastante Já E aqui já dá Um bom resultado Um detalhe aqui Que vocês podem ver Essa parte aqui Ela não está me agradando Eu vou fazer aqui Um Target Weld Vou juntar Estes pontinhos de Vertex E aqui eu vou fazer Uma remoção Dessas Edge Então vamos fazer Aqui um Remove E vou jogar Estes pontinhos de Vertex Aqui para dentro Agora Jogar um pouquinho mais Aqui acompanhando O nosso efeito Edge Loop Seria aquela Aquela volta Que as Edge dão Então temos aqui O efeito Edge Loop Bem mais interessante agora E aplicamos o Turbo Smooth Para ver o resultado Excelente É isso que eu quero Agora sim Eu posso aplicar Um último Symmetry Só para poder corrigir Dos dois lados Então vamos lá No Symmetry Mais uma vez No eixo Y E um Flip Temos aqui A simetria corrigida E agora é só Fazer a tampinha A tampinha Nós teríamos que ter Aqui a quantidade De cantos Que tem Ou a quantidade De detalhes Eu vou chutar Aqui mais ou menos Uns 64 Detalhes Aqui em volta Da tampinha Estas pequenas ranhuras Então vou fazer Aqui um cilindro Esse cilindro Eu vou adicionar 64 lados Vamos alinhar Esse cilindro Lá no nosso galão Com a ferramenta Align Mais uma vez Já usamos anteriormente Agora vamos fazer Aqui a redução Tanto do parâmetro Radius Quanto da altura Vamos reduzir a altura Nem tão importante Assim E o parâmetro Radius Uma dica interessante É você usar O galão Aqui como referência Para trabalhar O Radius Da nossa peça Vou deixar aqui O galão Como referência Veja que está Perfeitamente alinhado Aqui está bom Está acompanhando Bem aqui O desenho Agora podemos Fazer a tampa Nessa tampa aqui Vou converter ela Com o de table poly Acionamos aqui A parte de cima dela Através de um inset Inserimos aqui Só para vocês verem Vou fazer aqui Um detalhe pequeno Aqui em cima Só para fazer um detalhe Um pouquinho diferente Mesmo Vamos fazer um colapso Agora Vou chanfrar Essa quina Para ela ficar Mais suave Também Modelos com cantos Arredondados Ficam mais realistas Eu já falei isso Em algumas oportunidades Vou deixar aqui Um pequeno chanfer Ok Selecionamos Todos os polígonos Agora Vou ver Inclusive Como que está O desenho da tampinha Ali na nossa referência Temos essa base Aqui um pouquinho maior Que seria a parte do lacre Então vamos fazer aqui Um novo connect Vamos arrastar o connect Para baixo Deixar aqui mais ou menos Aqui nessa parte de baixo Eu não vou utilizar Vou selecionar Essa parte aqui Através de um extrude Vamos colocar aqui O extrude Como local Normal Para a gente poder fazer Aqui o efeito do lacre Deixar aqui um pouquinho maior Agora selecionamos Todos esses polígonos E aplicamos aqui Um bevel Então vou fazer o bevel By polygon Reduzimos o valor Para zero E aumentamos aqui Individualmente Vou fazer aqui um bevel Bem pequeno Só para dar o efeito Da tampa mesmo Ok Aqui já está A nossa tampa pronta E agora eu vou voltar Lá no meu modelo Através aqui De um novo edit poly Só para finalizar Essa parte aqui Da tampa Então vou fazer aqui Uma redução Pressionando o botão shift Vamos mover para cima Também Pressionando o botão shift E vamos reforçar Essas quinas aqui Através de um chamfer Fazer um chamfer pequeno Com três Dois segmentos Aliás E aplicamos o turbo smooth E vejo que o nosso modelo Já está pronto Depois é só fazer alguns detalhes Esses detalhes aqui Que são pequenos Pequenos dentes Que fazem ali A quebra do lacre Vocês podem fazer aqui Usando o mesmo procedimento No caso aqui Se vocês usarem O próprio cilindro Fica bem fácil Vou pegar aqui O cilindro Para vocês verem Vou alinhar Esse cilindro lá No meu objeto Alinhei aqui Perfeitamente Vou procurar aqui A dimensão dele A dimensão dele Tem que ser um pouquinho maior Através do radius O número De sides Eu vou colocar aqui Uma quantidade menor Vou colocar Trinta e dois Vou reduzir pela metade Agora Inclusive a altura Também eu vou reduzir Vou converter Esse objeto agora Como editable poly Vamos fazer aqui Um convert To editable poly Excluímos a parte De cima e de baixo Vou fazer um isolamento Aqui para vocês verem Agora eu vou fazer aqui O seguinte Vamos puxar aqui Para cima Para frente No caso aqui Para o lado E uma vez feito isso Vou fazer aqui Um novo connect Arredondando um pouco Mais esse efeito Aqui está bacana Selecionamos Essa parte aqui E damos um Ctrl I Para poder inverter A seleção Removemos Vamos lá Na nossa ferramenta Tools Eray Lá no Eray Também expliquei Na aula anterior Nós aplicamos aqui Uma rotação total De 360 graus O número de cópias Eu usei duas faces Eu reduzi a quantidade De 32 cópias Pela metade Vamos colocar aqui Então 16 cópias Vamos deixar aqui Como cópia normal E vamos clicar em preview Aqui surge aquela serrinha Que destrói o lac Então clicamos em ok Juntamos todos esses objetos Através do itetmult Juntamos todos eles Selecionamos os pontos De vertex E clicamos em weld Para poder fechar Aqui o nosso efeito E aqui é só Reduzir manualmente E aplicar um Spherefy Vamos lá no nosso Spherefy Para poder esferizar Aqui essa seleção Convertemos Como a gente pode Mais uma vez E aplicamos aqui Um bride Para poder fechar Esse modelo Vejam aí Que nós temos agora A parte ali do lacre Vou deixar aqui Na mesma coloração Da garrafa Vou deixar aqui Internamente Com a mesma cor E juntamos aqui A tampinha Lembrando que eu tenho Que selecionar A garrafa mais uma vez Através da borda E puxar essa borda Mais para o alto Só para fechar O modelo aqui Daniel Eu preciso modelar O sistema de rosca Eu preciso modelar Essa parte aqui Que fecha a tampa Como que eu faço isso Daniel Qual que é o segredo Lá no nosso site Eu já postei para vocês Algumas aulas Falando sobre Sistema de rosqueamento Então se você quiser Fazer essa rosca Eu vou sugerir Para que vocês Vão lá no nosso site Vou abrir aqui Inclusive o site Para vocês Eu fiz a pesquisa Aqui rosca Inclusive já está aqui Também o resultado Da busca E nós temos aqui Algumas vídeo aulas Sobre como modelar Objetos helicoidais Objetos que tem Esse efeito de rosca Ou de mola Aqui para vocês Fazer esse mesmo detalhe Aqui que vai faltar Nesse recipiente Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais essa vídeo aula Mais uma vez Dando toque No nosso amigo Tiago Dê um oi Para a gente Caso você Tenha visto Esse artigo E no mais Eu deixo um grande Abraço a todos E até a próxima Vídeo aula Aqui no site De fx total